Barbie, Barbie, Barbie! Oi, Stacy, nosso avião já vai decolar. Tá tudo bem por aí? Ah, tá tudo ótimo aqui. Você quer falar alguma coisa? Será que vocês esqueceram alguma coisa aqui? Celular? Bolsa? Travesseiro de viagem? Castanhas de caju pra lanchinho? Acho que não esquecemos. Então, quer dizer que vocês, sei lá, não esqueceram... Seus vestidos glamurosos? Ah, não! Não! Ah, sim! Nossas roupas pra conferência de imprensa demorou uma eternidade pra gente escolher os vestidos perfeitos. Essas roupas fazem a gente se sentir confortável e confiante e expressam nossa personalidade. Eu não trouxe nada parecido com isso. Olá, aqui é a sua piloto falando. Tripulação do voo, preparar para a decolagem. Por favor, coloquem seus celulares no modo avião. O que vocês vão fazer? Desligar nossos celulares e pensar no assunto até chegar em Nova York. Ah, obrigada por nos avisar, Stacy. Tchau! Oi, Barbie! E oi, Barbie! Vocês chegaram bem? Eu tive uma ideia. Posso pegar uma varinha mágica e com um feitiço eu mando entregar aí. Obrigada, Stacy. Pode ser difícil de acontecer, mas tá tudo bem. A Jacinda já resolveu. Ela liberou o cartão de crédito dela pra gente fazer compras! Roupas novas! Não, creio! Foi o melhor dia de todos, com compras e turistando e matando a saudade de Nova York. Fotos! Mandando agora. Ai, que fofo! Uau, onde foi isso? Ai, esse pretzel parece delicioso. Quantos pombos! E... O que é essa última foto? Opa! Ah, essa não conta. Eu tirei uma selfie sem querer quando fui checar pra ver se tinha molho de pizza no meu rosto. Então pode deletar. Ah, já salvei como meu fundo de tela, olha. Não faz isso! Ai, Stacy, só você. Ok, ok, ok. Você ainda não falou se gostou das nossas roupas pra conferência de imprensa. Uau, vocês estão lindas! Obrigada! Oh, talvez assim seja melhor pra pôr no seu fundo de tela. Claro, se eu quisesse uma foto que você esteja estilosa e normal. Mas essa foto da pizza é bem mais divertida. Acabei de lembrar, tenho que mostrar essa foto pra Skipper. Ah, e pro Ken também. Stacy! Boa sorte na conferência de imprensa, tchau! Stacy! Stacy! Tchau! Tchau!